Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Vieira Monteiro e a sua equipa. Eu ia só começar aqui pelas declarações do Ministro, porque o PSD insiste nestes pequenos truques e lê... Já vou explicar. E insiste em ler declarações truncadas do Ministro. Eu vou repetir aquilo que disse sobre outro incidente desta natureza, que é as perguntas e as frases que dizemos fazem sentido num contexto. E ouvemos o contexto em que elas foram ditas e pomos as citações todas, ou estamos a truncar... E, portanto, eu vou passar a gastar metade do meu tempo a ler as perguntas do Dr. Miguel Morgado e as respostas do Sr. Ministro das Finanças para se perceber que a última frase do Dr. Vieira Monteiro confirma tudo o que o Sr. Ministro disse. O que foi perguntado ao Sr. Ministro das Finanças, e eu vou ler, o Dr. Miguel Morgado tenta sugerir que a colocação de dívida é, de alguma forma, a forma do Santander compensar o Estado por o Estado ter, num certo sentido, compensado o Santander na resolução. Portanto, a insinuação que está na pergunta é, o Estado deu aqui uma mãozinha ao Santander na venda do banco, e agora o Santander dá aqui uma mãozinha ao Estado na venda de dívida pública. E tanto que é assim, que a certa altura o Sr. Deputado Miguel Morgado diz assim. E quais foram as contrapartidas dessa transação? E o Sr. Ministro das Finanças diz, nenhum, mas não. E depois diz, nem estou a perceber a sua pergunta, agora me dou outra pergunta. E depois o Sr. Deputado Miguel Morgado volta a perguntar quais foram as condições, e o Sr. Ministro das Finanças o que diz é, não, as condições da colocação de dívida não foram tratadas na resolução porque a emissão de dívida foi feita posteriormente a condições de mercado. E, portanto, há a pergunta do Sr. Deputado Miguel Morgado, se as condições, e, portanto, se no âmbito da resolução tinha sido feito uma espécie de um negócio que só seria concretizado daqui a uns meses, em que seriam definidas as condições, os termos, isso não aconteceu. E quando é perguntado ao Sr. Ministro das Finanças se isso aconteceu ou não, o Sr. Ministro das Finanças diz, não, as condições foram determinadas posteriormente a quando da colocação de dívida e foram feitas em termos que são públicos, em condições de mercado. E, portanto, obviamente, que o subtexto da resposta do Sr. Ministro, que é a resposta ao subtexto da pergunta do Sr. Deputado Miguel Morgado, é que não houve aqui nenhum favorecimento, não houve nenhum favorecimento, nem nenhuma negociada. Aliás, porque, como disse o Santander, e nós já sabemos há meses, porque as propostas do Santander, quer em venda voluntária, quer em resolução, são públicas, quer num documento, quer no outro, está lá dito que a injeção de dinheiros públicos pode ser feita ou em dívida ou em dinheiro. E, obviamente, que isso ficou acordado, quer na venda voluntária, se ela tivesse sido concretizada, quer na venda em resolução, está lá no papel. Portanto, não é preciso confirmação nem do Ministro, nem do Dr. Vieira Monteiro. É um documento público que nós temos há meses. O que foi perguntado ao Sr. Ministro é se nessa data tinha sido acordada as condições de venda e isso o Sr. Ministro disse não. Foi posteriormente. E eu queria perguntar ao Sr. Dr. Vieira Monteiro se confirma isto ou não. A única coisa que constava na resolução foi a possibilidade de haver uma emissão de MTNs, mas as condições dessa emissão de MTNs não foram acordadas a quando a resolução, foram apenas definidas posteriormente em condições normais de mercado e perfeitamente transparentes. É essa a pergunta que eu faço ao Dr. Vieira Monteiro. Sr. Deputado, eu volto a dizer. Antes da resolução, nós demos a opção ao Estado, nas nossas propostas, de o poder fazer ou por obrigações ou por queixo. As condições desta operação foram definidas no princípio do mês de Fevereiro, na data que são indicadas. Muito obrigado, Dr. Vieira Monteiro. Confirmou as palavras do Sr. Ministro das Finanças. Disse exatamente isso, que as condições do negócio não foram definidas na resolução, foram definidas posteriormente a quando da emissão pública. Portanto, paremos com os truques, Srs. Deputados, porque já cansa um bocadinho estes truques. É o segundo que fazem. É como não têm muito a dizer nesta Comissão de Inquérito e vendam incidentes para atribuir a terceiros mentiras que, se nós pensarmos dois segundos na acusação que fazem, nem elas fazem sentido. Não fazem sentido. Na história do favorecimento do Santander, nem fazem sentido aqui porque a emissão foi pública, como sempre disse o Sr. Ministro das Finanças. Eu às vezes tenho que gastar tempo para resolver truques e pequenos incidentes criados sistematicamente por um partido que apoia um governo que teve três anos a empurrar o problema com a barriga e que foi esse partido que criou o encargo para os contribuintes que nós, no final, tivemos que pagar. Portanto, sim, é isso, Srs. Deputados. Estão entretidos com truques desde o início desta Comissão, aliás, logo na primeira sessão desta Comissão, por parte do Sr. Deputado Carlos Abreu Mori. E gastarei o tempo que for necessário a esclarecer os truques que os Srs. Deputados insistem em fazer. E gastarei o tempo que for necessário, Srs. Deputados. Agora, Sr. Dr. Vieira Monteiro, a primeira pergunta é, sabemos que foi iniciado um processo que visava a venda do Banif, seja sob que modalidade for. Esperávamos nós que um projeto de reestruturação apresentado em setembro tivesse alguma documentação avançada quanto à possibilidade de uma venda com todos os elementos necessários a que essa venda se processasse. A pergunta que eu tenho a fazer ao Dr. Vieira Monteiro é-se na altura em que tomou contacto pela primeira vez e que tiveram acesso ao Data Room do Banif, se não me engano, logo no dia 1 de dezembro ou no início de dezembro, quais eram os dados disponíveis e se existia ou não informação suficiente para que um comprador pudesse, para que a compra e a transação se pudesse desenrolar com normalidade. Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que no dia 1 de dezembro e daí em diante, a apresentação de documentação que nos é feita é uma apresentação sempre lenta no tempo. Portanto, parte vem hoje, parte chega amanhã, parte chega depois. Para além disso, é em muitos itens uma apresentação incompleta, em que faltam muitos elementos. Direi mesmo até que um dos principais, um dos grandes elementos também que falta é que um dos itens que deveriam apresentar era a correspondência com as autoridades de supervisão. nunca nos foram apresentadas essas cartas, nem a correspondência que havia entre as autoridades de supervisão e o Banco Banif. Isto, portanto, é aquilo que se passou. Além disso, o vendor que, os relatórios que nos deviam ser apresentados pelos consultores do Banif na do Diligency, neste caso, estamos a falar da Deloitte, pois esse documento, se não me engano, que deveria ter vários itens, a única coisa que tem é um item sobre as hipotecas e sobre a valorização dos bens imobiliários dados em garantia por parte do Banif, infelizmente, muito próximos daquilo que viemos a conhecer mais tarde na carta de 25 de agosto do Banco de Portugal. Confirma que o data rumo e esse relacionamento do Santander com essa informação, a interação era com a administração do Banif? Durante essa fase foi sempre com a administração do Banif? É normal que um banco que tem como pressuposto inicial da intervenção pública um processo de alienação e de venda quase três anos depois da injeção de capital inicial, ter informação tão pouco disponível. já tinha encontrado algum caso destes, já agora, a quem é que atribui a responsabilidade da ausência dessa informação? Se a administração do Banif, se ao supervisor ou se a ambos? Bom, a informação, a responsabilidade da informação é de quem é presta. Isso, não tenho dúvidas. Poderá ser a administração do Banif? Quer dizer, não estou, não consigo perceber porque é que não foi dada a informação toda. Isso, não, nunca. Mas, enfim, talvez a falta de tempo, preparação da documentação, enfim, pode haver muitas justificações para uma situação dessas e eu, não sabendo, não lhe quero entrar aqui diretamente nesse assunto e responder-lhe que foi isto ou foi aquilo. Aquilo que eu sei, o facto é este. A informação que nos foi dada era uma informação difícil. Era uma informação que tinha muitos items. Era uma informação que tinha muitos hiatos. Eu estou-lhe a perguntar isto porque um dos problemas que é identificado no Banif logo em 2012 e 2013 é a má qualidade da informação, má qualidade do sistema informático e nós só achamos um pouco estranho que quase três anos envolvidos da identificação desse problema tendo um nível de supervisão intrusiva, como diz o próprio supervisor, com a intensidade que teve e sendo uma entidade quase inteiramente tida pelo Estado que um dos principais problemas do Banco subsistisse numa fase tão tardia do processo. Causamos alguma estranheza. O Dr. Vieira Monteiro falou aqui de uma carta de 25 de Agosto. Nós não temos essa carta. Se nos pudesse ou dar a carta ou então descrever o seu conteúdo. É 25 de Agosto, é. É 25 de Agosto, é. Pode-se dar? A única cópia que temos é esta, mas podemos fazê-la, Sr. Presidente. Pois, temos a possibilidade de... Podemos tirar uma cópia e o Sr. Tomo devolvemos o original. Só dizer o que é que a carta diz exatamente. Vou-lhe... A resumida, como é evidente. Tentarem ser o mais sintético possível. Portanto, primeiro o âmbito. O âmbito desta supervisão prudencial desenvolvida pelo Banco de Portugal ao Grupo Banifo é, sob o risco imobiliário, tendo sido objeto de um acompanhamento específico face à materialidade que esta representa no balanço do grupo, 13% do ativo líquido total, portanto 13% estávamos a falar de operações imobiliárias e do seu contributo negativo nos resultados do banco nos últimos anos. Para efeito das contas no final de 2014, o Banifo aplicou um haircut definido na Carta Circular nº 2 de 2014 da ESP do Banco de Portugal, emitido em 26 de fevereiro de 2014, ao valor resultante da última avaliação efetuada a um conjunto relevante de imóveis, 350, por alugada incapacidade operacional de reavaliar os referidos de imóveis até a data do feixe das contas que devia ser em 2014. Contudo, constatou-se que alguns desses imóveis foram efetivamente avaliados no decorrer do ano 2014 e evidenciando os relatórios de avaliação um valor inferior ao considerado após a aplicação do haircut deferido na referida Carta Circular. Inferior. Isso não é fraude, Dr. Vieira Monteiro? Não me peça por classificar as coisas, porque os documentos existem, as cartas do Banco de Portugal existem, a Deloitte disse mais tarde o que se passava. Efetivamente, temos problemas relativamente a estas avaliações do imobiliário. Há mesmo uma, há mesmo uma, que parece-me que o avaliador diz, não fui autorizado a entrar nas instalações do bem que ia ser avaliado. Essa carta é de quem para quem? Esta carta é o Conselho de Administração do Banif, Banco de Portugal, Eurossistema. Emitente do Departamento de Supervisão, Prudencial. É que essa data, é que o Banif, a Administração do Banif disse sempre que foi surpreendida com novas exigências do Banco de Portugal no dia 17 de novembro e, pelos vistos, essa carta que nós não temos, que foi enviada no dia 25 de agosto, mostra que a surpresa não pode ter sido assim tão grande, porque ela confirma aquilo que veio a acontecer uns meses depois, no dia 17 de novembro, que é o reforço de imparidados e os problemas com a carteira de imobiliário. Senhor Deputado, nós também fomos surpreendidos, porque uma semana depois de termos tomado conta do Banco, o Banco de Portugal disse-lhe que existia esta carta. Portanto, meus senhores, o senhor deputado irá às conclusões que entenderam, eu não tiro conclusões nessa matéria, mas relato-lhe os fatos. Eu gostava que nos pudesse descrever quais as características principais e as diferenças entre a proposta do Santander na venda voluntária e a proposta do Santander na venda em cenário de resolução. Quais as implicações para o Banco de uma e outra, e portanto as principais características e as principais diferenças das duas propostas. Bom, como resulta da minha… Ah, tenho aqui um documento que depois, se quiserem, também se pode tirar uma cópia, em que nós podemos dizer o seguinte. Portanto, se são diferentes, dado o contexto do negócio ser diferente. Preço oferecido o mesmo. Exclusão do perímetro a comprar pelo Santander pacote 1,2 milhões de ativos definidos pelo Estado, também é a mesma coisa, nas duas propostas. Exclusão do perímetro a comprar pelo Santander pacote 1,1 milhões de euros de imóveis e participações em fundos, também é a mesma proposta. Opção para excluir do perímetro compra de 800 milhões de euros de créditos, sim na primeira proposta, não na segunda proposta. Opção para excluir do perímetro e comprar créditos se o valor dos depósitos do Baní for inferior a 4,5, sim na primeira proposta, não na segunda proposta. Capital mínimo exigido nos ativos a comprar, máximo entre 466 milhões de euros e 10,5% dos ativos ponderados por risco, 500 milhões de euros com base de full load, sem DTAs, na segunda proposta. Possibilidade de desigência futura, sim pelo período mínimo de 90 dias, não na segunda proposta. Redução prévia de colaboradores, a redução prevista na primeira proposta eram de 800 trabalhadores, na segunda proposta o Santander não recebe 500 trabalhadores que vêm de 80. e tem a possibilidade, depois de fazer as fusões, de poder continuar a fazer despedimento até o montante de 300 pessoas. Possibilidade de venda ao Estado de 50 agências ou imóveis, sim na primeira proposta, não na segunda. Financiamento do futuro do fundo de pensões, garantia dada pelo Estado na primeira proposta, sem qualquer garantia na segunda proposta, o Santander toma conta desta proposta. Santander, obrigada a ela, nós tomamos conta do fundo de pensões. Autorização prévia das autoridades da concorrência, sim na primeira proposta, não na segunda proposta. Decisão prévia da DGECOM sobre as ajudas de Estado, sim nas duas propostas. Informação vinculativa às fiscais prévias, sim na primeira proposta, não na segunda. O WCAW se o Banif estiver a receber liquidez de emergência, sim na primeira proposta, portanto nós tínhamos dito que sairíamos se houvesse ela, não na segunda proposta, nós formos exigidos, depois já de termos de entrega a proposta para pagarmos mil milhões de euros. Saída do Santander se encontra-se problemas materiais no Banif, sim na primeira proposta, não na segunda proposta. Garantias sobre contingências legais, garantia total na primeira proposta, inexistente na segunda proposta. Garantias sobre contingências fiscais, garantia total na primeira proposta, inexistente na segunda proposta. Garantias sobre a quebra dos contratos de distribuição, garantia total na primeira proposta, inexistente na segunda proposta. Garantia que todas as instruções dos supermercedores são implementadas, garantia total na primeira proposta, inexistente na segunda proposta. Garantias que todas as informações que as contas do Banif são fair e certas, garantia total na primeira proposta, inexistente na segunda. Existência de bail-in, não na primeira proposta, portanto nós assumíamos tudo na primeira proposta. Na segunda proposta, há o bail-in das dívidas subordinadas. Instrumentos que o Estado pode utilizar para compensar a saída de ativos do perímetro do Banif, cash, obrigações em tesouro, cash, obrigações de 80 e MTM emitido pelos institutos que estão previstos na cera. Portanto, na segunda proposta, como sabe, há 746 milhões que são obrigações da oitante com garantias do Fundo de Resolução e depois garantia do Estado, que não estava, e isto são obrigações sem qualquer liquidez, porque nem sequer são redes contáveis junto do BCE. Tipo de transação? A primeira é uma venda de participação financeira, a segunda trata-se de venda de ativos e passivos. Previsionemente prévia à transição, não na primeira proposta, porque tínhamos 90 dias, não é, para fazer o diligence, sim na segunda proposta. Portanto, estas são as diferenças que encontramos. Eu, se o Sr. Deputado quiser, posso-lhe mandar esta folhinha que é bastante explícita sobre o assunto. É correto dizer-se que o Santander acabou por comprar o banco no cenário de resolução em condições mais favoráveis do que teria comprado em cenário de venda voluntária? A resposta é não. Como o Sr. Deputado reparou, as garantias e as possibilidades que nós tínhamos no primeiro proposta eram importantíssimas para podermos fazer o negócio como deve ser. A segunda proposta é uma proposta feita em cima do acontecimento, em que nós temos que tomar sobre nós todos os riscos e que daí advenham para o futuro. Na primeira proposta, não. Na primeira proposta, tínhamos 90 dias para fazer o diligence, até um determinado montante, saírem empresas, créditos sobre empresas, numa análise individual. tínhamos depois muitas garantias que nos eram dadas sob várias items, quer legais, quer fiscais, quer tudo isso. Portanto, além disso, a situação era completamente diferente das vendas que tínhamos havido e que tem nos bancos, não é? Isto é uma operação. Eu tenho só duas perguntas para terminar. Uma que tem a ver com o tema que falámos há pouco. Tem sido dito que o Banco estava, o Banif, estava em franca melhoria operacional, financeira, nas diferentes domínios da viabilidade e da saúde de uma instituição financeira, e que de alguma forma foi tirado o tapete ao banco. Eu gostava que o Santander nos dissesse qual a previsão para os resultados, por exemplo. Foi-nos dito que o Banco tinha dado resultados positivos de 6 milhões de euros, com a carta 17 de novembro, que agora sabemos, haver outra de 25, isso podia mudar um pouco de figura. O Santander tem alguma estimativa de qual é que seriam os resultados do Banco nesse ano, uma vez que compraram esse ativo, obviamente que o devem ter avaliado e, portanto, devem ter mais ou menos, pelo menos, uma ideia do que se passaria. E a segunda pergunta tem a ver com a polêmica em torno dos aircats. O valor dos aircats tem algum impacto na situação patrimonial do Santander, ou seja, o Santander recebe mais ou menos, consoante o aircats, seja maior ou menor, ou há apenas uma redistribuição entre garantias e cash ou dívida, sendo que a soma dos dois valores, independentemente do valor do aircats, é sempre a mesma, porque diz respeito, basicamente, aos ativos que têm que ser retirados do balanço do Banif, e, portanto, quer o aircats seja 20, 30, 80 ou 100, a soma da garantia com o cash ou dívida pública dará sempre necessariamente o mesmo valor? Primeiro aspecto. Sr. Deputado, peço que deixem ouvir a resposta, por favor. Bom, primeiro aspecto, o aircats não foi definido por nós. Portanto, pronto. Segundo aspecto, os valores que foram transmitidos para nós têm sempre que voltar qualquer outra em sua substituição para quadrar o balanço. portanto, se saem 2 milhões e 200 mil, têm que voltar 2 milhões e 200 mil. Se voltam em termos de cash do Estado, ou em obrigações, partem cash do Estado, partem com participação do fundo de resolução, é indiferente. O que é preciso é cobrir os 2 milhões e 255 mil euros. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Casabelo Monim. Não, falta-me responder. Só um momento, então. Os resultados. Quando foi feita a apresentação ao Santander, por parte da administração do Baniv, ela reconheceu que no fim desse ano os resultados seriam negativos. Se não me engano, falou em 50 milhões de euros. Se as cartas do Banco de Portugal, mandadas no fim de novembro, se aplicarem, esse resultado, efetivamente não são 50 milhões, são muitíssimo mais. E até lá, o resultado do Baniv foi fundamentalmente feito da seguinte maneira. Por vendas de obrigações do Tesouro, portanto é uma operação one-off, e com a venda de determinados ativos. E, portanto, eu não lhe posso dizer que a situação tivesse melhorado muito.